Está aqui o Rodrigo Barros, um abraço músico da banda Relíquia também, da banda Verde Vale, lá do Jeová, que é um lendário. Está lembrando aqui que teremos logo mais, às 10 da noite, lá numa casa de shows na rua 12 de novembro, 613, ao lado da antiga Highway, na rua 12 de novembro, 613, show com a banda Relíquia, tocando showsaço, né, da banda Relíquia, tocando os melhores clássicos do rock, lá do B dos anos 70. Apenas 10 reais, a banda Relíquia, que tem o líder Rodrigo Barros. Um abraço, ali do lado da antiga Highway, rua 12 de novembro, 613, vamos presciliar, que é uma banda muito legal. Um abraço ao Rodrigo Barros e aos seus companheiros. Um abraço ao Rodrigo Barros, um abraço ao Rodrigo Barros. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 E mesmo uma vez, eu já sei We were well, but we were We were well, but we were I took my love on privilege, I We were well, but we were I did We were well We were well O que é isso? O que é isso? O que é isso?